Olá, está no ar o Informativo TV Alesi. Vamos começar falando sobre o café da manhã que ocorreu ontem para a imprensa com o objetivo de apresentar as ações das duas legislaturas do deputado estadual Luciano Bispo e da sua gestão de oito anos como presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe. O encontro aconteceu no Centro de Eventos João Augusto Gama, no Arcos Hotel, bairro Coroa do Meio, na capital. Confira. O deputado Luciano Bispo esteve acompanhado por familiares, deputados, ex-deputados, servidores e pessoas que atuaram na administração da Assembleia Legislativa de Sergipe. No discurso, Luciano Bispo se emocionou ao falar das amizades e agradecer o apoio recebido durante sua gestão. Dizer-me muito obrigado pela maneira que me trataram, que me aceitaram, que me ajudaram a que eu fizesse uma boa governabilidade naquela casa por oito anos. Não é fácil ser presidente da Assembleia por dois anos, imagine oito, né? Então, se você só consegue ser presidente por oito anos, tendo o apoio de todos, a compreensão, a transparência, né? E uma convivência com todos os servidores da casa, com vocês da imprensa, com os próprios deputados, mostrando a eles que ali é a casa dos iguais. Não é só mostrando, é mostrando e praticando, dizendo a eles, olha, eu sou o presidente de vocês quando eu estou no plenário. Mas quando eu estou no sétimo andar, eu sou um deputado igual a todos vocês. Um vídeo foi apresentado mostrando algumas das principais ações realizadas durante os oito anos de administração. Ao assumir como presidente em 2015, o objetivo era aproximar a lese da população, ampliando as discussões de temas importantes ao interesse coletivo por meio das audiências públicas. Ações intensificadas em 2016. Em 2017, Luciano Bispo faz história ao propor a realização de concurso público. Também em 2017, é criada a Cia de Arte Alese. Em 2018, é iniciada a reforma do prédio da Alese. É criada também a Procuradoria da Mulher. E iniciado projetos importantes, como Visita à Casa do Povo. Em 2019, a presidência decide potornar as ações do Poder Legislativo Estadual ainda mais transparentes. Um marco da administração comandada por Luciano Bispo. 2020, ano de pandemia e de muitas preocupações, tristezas e incertezas. Ainda assim, a lese não para e mantém a casa funcionando. Aprovados no concurso público são chamados e projetos como municípios e suas economias são postos em prática. 2021, ano que a Assembleia Legislativa de Sergipe deu um importante presente ao Estado de Sergipe, criando o Plano de Desenvolvimento Sustentável de Sergipe, que por meio do Fórum Itinerante é apresentado em vários municípios e regiões do Estado. A TV Alese ganha sinal aberto e a Rádio Alese passa a retransmitir a programação da Rádio Senado. Em 2022, um novo presente por meio da criação do Plano de Desenvolvimento Costeiro. A Alese assina com a Universidade Federal de Sergipe termo de cooperação técnica. Investe em projetos como Essa é a Minha Arte e Essa é Minha Rota. Feitos que fizeram o presidente afirmar que deixa o cargo com a tranquilidade de quem sempre buscou dar o seu melhor. Tivemos a felicidade de deixar que todos os deputados ficassem à vontade e aprovássemos da melhor maneira possível, com mais rapidez e com mais tranquilidade, todos os projetos que vieram de todos os poderes e do próprio Executivo e do próprio Legislativo, do Ministério Público, do próprio Tribunal de Justiça, mostrando que ali era uma casa que tinha que ser harmônica com todos os poderes. E eu fiz isso com muita tranquilidade, com muito carinho, com muito respeito a todos. Irmão e diretor-geral da Alese, Roberto Bispo falou do orgulho e da alegria em ter ajudado no processo de transformação do Legislativo Estadual. Fico satisfeito em participar dessa transformação da Assembleia. E é inegável porque nos setores que nós andamos, nos outros poderes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Público e o Público, o Público e o Público e a população, comenta-se que houve uma mudança estrutural, fisicamente e a maneira como se tratam as pessoas na Assembleia. E eu fico grato pelo trabalho de Luciano ter participado. O deputado Francisco Gualberto, atual vice-presidente da Alese, que acompanhou a gestão de Luciano Bispo, se disse feliz em fazer parte dessa administração. E afirmou ter na figura de Luciano Bispo o melhor presidente que já presenciou. Tenho segurança em afirmar que já existiram bons presidentes no passado na Assembleia Legislativa de Sergipe, assim como podem vir a surgir bons presidentes daquela casa. Mas, concretamente, Luciano Bispo é único, considerando que cada um tem o seu jeito. é um companheiro que abraça a todos da casa, que defende a casa com muita segurança, que procura externar o papel da Assembleia Legislativa para a sociedade, inclusive através da TV Alese, que tem feito projetos que ultrapassam fronteiras até do Estado de Sergipe, com o nome da Assembleia Legislativa à frente, portanto, um grande presidente daquela casa. Superintendente de Articulação Política e Relações Institucionais do Governo do Estado, o ex-deputado estadual Venâncio Fonseca fez questão de gravar o seu agradecimento e entregou a Luciano Bispo uma placa comemorativa. Luciano é diferenciado, é um ser humano extraordinário. e que teve a felicidade de fazer uma administração à frente da Assembleia Legislativa como presidente durante oito anos, que vai ficar registrado na história como um dos presidentes mais democratas que aquela casa já teve e com uma administração produtiva exemplar. O subsecretário-geral da mesa diretora da Assembleia, Igor Albuquerque, ressaltou que Luciano Bispo faz história não apenas ao se tornar o único deputado estadual a ocupar por quatro mandatos a presidência da Alese. Como presidente da Assembleia, Luciano fez uma verdadeira revolução administrativa. Os setores têm funcionado melhor. Pessoas certas colocadas nos lugares certos. E isso tem gerado que o atendimento aos servidores, o atendimento aos deputados e o atendimento à população tenha ocorrido de uma forma mais adequada. E além disso, evidentemente, o cuidado jurídico, o cuidado procedimental que a Assembleia tem que ter na elaboração das leis e na discussão daqueles projetos que se tornarão políticas públicas em Sergipe. Então, esse conjunto faz de Luciano Bispo um grande homem público sergipano. Economista e assessor especial da Alese, Fernando Carvalho lembra que entre os feitos memoráveis da atual gestão estão ações que mostraram para a população a capacidade da Alese em realizar mais que propor, discutir e criar leis. Luciano inova quando ele não faz aquilo que, digamos assim, o legislativo estava sempre acostumado a fazer. Ou seja, que era só legislar, trabalhar leis dentro das suas comissões temáticas com os especialistas e, após aprovado, tornar aquilo um documento frio. Não, aquilo ali é construído junto à sociedade, pensando na população e seus anseios e, a partir disso, tornando a Alese mais moderna e próxima do povo. Para o presidente do Sindicato dos Servidores da Alese, Antônio Geraldo da Silva, a despedida virou uma oportunidade para agradecer os avanços conquistados junto à presidência e reafirmar que o presidente Luciano Bispo deixará saudades aos colaboradores. O maior feito desse presidente para a gente foi transformar a glatulação de 7080 em salário básico que nós podemos hoje levar para a aposentadoria. Além do concurso público que ele nos prometeu e fez, a licença, o prêmio, uma coisa que ele está também em estudo, mas são várias melhorias que ele tem feito em prol do servidor daquela casa e eu tenho certeza que o servidor vai sentir saudade do presidente Luciano. Esperamos que um novo presidente possa seguir a sua linha de trabalho também em atendimento ao servidor, com as portas abertas para o sindicato e para qualquer servidor chegar lá. Nunca tivemos dificuldade de falar e ter reunião com o presidente nem com os diretores da casa. O vereador por Itabaiana, Paulo Messias, mais conhecido como Escovinha, falou do orgulho em ser liderado por um político como Luciano Bispo. Eu tenho certeza absoluta que o nosso Itabaiana se sente completamente feliz de ter esse grande homem, tanto para a sua população como para o povo do estado de Sergipe. Para nós que estamos do seu agrupamento, estamos muito orgulhosos porque sabemos da competência dele, da capacidade dele e por isso é que nós estamos aqui hoje recepcionando esse grande homem que representou muito bem a Assembleia Legislativa. Luciano Bispo finalizou o evento afirmando que continuará trabalhando em prol do povo sergipano, confiante que o próximo presidente da Alese e o governador Fábio Mitidieri façam um grande trabalho em favor do povo sergipano. Foi um dos primeiros que me coloquei a favor da candidatura de Fábio Mitidieri porque eu sei da sua capacidade administrativa, tanto na vida privada como na vida pública. E também sei que Fábio vem representar a nova era de novos governadores para o estado de Sergipe. Nós vamos passar agora para uma nova era de uma nova safra de novos governadores. Não é que os que passaram não prestaram, todos foram bons, cada um fez a sua parte. Só que agora vem a nova geração e Fábio tem essa responsabilidade de ser um bom governador. Foi informativo, TV Alese fica por aqui. Siga a TV Alese nas redes sociais, no Face, no Instagram, pelo arroba TV Alese 5.2. No Twitter, arroba TV Alese e a qualquer momento voltaremos com mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus